Natália Goianes de Orico, mais conhecida como Natália Dio. É uma atriz brasileira nascida em 27 de março de 1986, no Rio de Janeiro. Muito conhecida por seus diversos personagens nas variadas áreas do entretenimento. Ela fez sua estreia como atriz no teatro em 2005, com a peça A Glória de Nelson, baseada na obra de Nelson Rodrigues. Já a sua estreia na televisão foi em 2006, quando ela foi convidada para integrar o elenco da série Mandrake, da HBO, onde apareceu no episódio Rosas Negras. Aos 37 anos e com pouco mais de uma década de carreira, seu currículo já é bem extenso. Ela tem 17 trabalhos na televisão, 9 filmes no cinema, 8 peças no teatro e um videoclipe. Já no que diz respeito a prêmios, ela soma um total de 47, ela venceu 8, e 39 são indicações.